Salve galera, meu nome é PRGamer, tô aqui no Vanheim, pessoal, a gente vai jogar junto aqui esse game que já é o queridinho da Steam, né? Já tem mais de um milhão de cópias vendidas, e eu fui um deles, também comprei o jogo lá, paguei 40 reais, e vamos ver qual é desse jogo, né pessoal? Mistura aí um Viking com Minecraft, não tem como dar errado, né? Galera, esse jogo nem foi lançado oficialmente, é um acesso antecipado, já tem mais de um milhão de downloads, né? Então é um jogo bem promissor e a gente vai jogar junto aqui, tá? O legal pessoal, que tem PTBR, né? As legendas aqui são em PTBR, vamos começar junto aqui, eu assisti um pedacinho do David Jones, pessoal, então eu não sei muito do game, tá? E o meu PC tá atorando aqui, o joguinho, eu tive que colocar no médio, o joguinho pesadinho, depois eu vou fazer uns vídeos aí falando as configurações que você precisa ter pra rodar bem aqui. O nome do meu Viking, Loner, vou fazer ele menininho ou menina? Vou fazer menino, igual eu aqui, menininho. Cabelo? Eu sou meio espetadinho, né? Deixa eu ver aqui se tem um espetadinho. Ó, tem um emo aqui, ó, tem o cabelinho do emo. O Dork Viking, guys, ele é meio... cabeludo, né? Mas eu vou fazer cabelo mais curtinho, porque é igual o meu. 3 horas depois pra achar um cabelo. Acabou o cabelo, eu não... só tem... é... Meu Deus, hein? Cadê o cabelo curtinho? Ah, eu não... você emo. Você eu emo aqui, eu vou ser um... você emo, você emo. Não, não, achei um cabelo curto aqui, ó. Quase, hein? Quase virei emo. Barba? Não, eu não tenho barba. Não, eu não tenho barba. É, cor do cabelo. Vamos ver. Porque o meu cabelo é meio castanho, né? Seria mais ou menos isso ou é preto isso aqui? Acho que é. Loiro. É, eu sou louro, nossa. Eu sou branquelo. Nossa, mas também não... Estou iluminando, eu sou um crepúsculo aqui, ó. Edward, vou trocar o nome. Vou deixar branquelo. Galera, se eu tirar a camiseta no sol, realmente dá um Edward, tá? Então, Loner, pronto. Acho que é isso. Bora. Ah, tem roupinha. Tá, iniciar. Hum, eu digito o nome. Loner. Ah, é servidor. É verdade, né, pessoal? Como eu peguei a versão originalzinha, né? Tem as versões Herbert e Richard, mas daí você não pode jogar com seus amigos, né? Vamos ver. Há muito tempo, Odin, pai de todos, uniu os mundos. Ele derrotou seus inimigos e lançou-os ao décimo mundo. Depois cortou os galhos que mantinham a prisão da árvore do mundo e deixou-a solta, a deriva, em um lugar de exílio. Por séculos, este mundo teve um sono inquieto, adormecido, porém vivo. Com o passar da era glacial, reinos surgiram e desapareceram diante dos seus deuses. Quando Odin ouviu que os seus inimigos estavam se recuperando, ele voltou sua atenção a Midgar e enviou as valquírias rumo aos campos de batalha. Em busca dos maiores guerreiros que pudessem encontrar mortos para o mundo, eles nasceriam de novo. Bom, galera, começou meio a gameplay aqui. Eu vou falar um negócio para vocês. Meu PC está torando aqui. As ventoinhas da minha placa de vídeo, ou fãs, né? Que ventoinha é feio falar. Está girando muito rápido aqui, pessoal. E o jogo está no médio. Eu coloquei no médio para gravar, né? Mas eu acho que um PC fraquinho vai ter dor de cabeça para rodar o jogo, tá? Eu tenho o i5, né? O 7600K, com 16 GB de memória e uma RX 580. É um PC meio modesto, tá? Mas está torando aqui a placa de vídeo. Depois eu vou trazer uns vídeos aí, medindo a performance do meu PC no Von Rein aqui, tá? Bom, teve uma introduçãozinha aí que vocês viram. Então, essa águia está me trazendo, então, aqui para um tipo de um purgatório. Eu não manjo muito da mitologia nórdica, tá? O JH manja dos Paranauê. Então, ele vai comentar aí nos comentários. Coisas sobre a mitologia nórdica que a gente não reparar aqui no jogo, tá? Eu já olhei algumas gameplays aí da galera para ver se realmente era legal para comprar. O jogo parece legal, então eu tenho que falar com esse passarinho aqui. Na verdade, é um corvo. Passarinho, é. Eu sou o Ugem. Estou aqui para orientar você em suas jornadas. Os monumentos megalíticos ao seu redor são pedras de sacrifício. Representa os guardiões que precisam ser eliminados. Se você quiser alcançar o Van Halen. Tá bom? É, eu tenho que coletar, né? Esses guerreiros aqui, titãs, eu não sei, tá? E eu vou ter que enfrentar eles, mas ainda não estou preparado para enfrentar eles, né? Essas pedras mágicas foram espalhadas pela terra, por Odin, como uma forma de indicar os territórios ritualísticos dos guardiões. Guardiões, então, no caso, né? Observe de perto para identificar o local de investigação de Ericklin. Ericklin? Sei lá que trouxe. Sua primeira presa. Trata-se de uma fera poderosa e você vai precisar se armar adequadamente antes de sequer tentar derrotá-lo. Tá bom, né, passarinho? Passarinho. Bom, é um jogo de sobrevivência, então vamos sobreviver, né? Vamos pegar um galho aqui. Dá para fazer tocha. Eu estou com algum problema de iluminação, cara. A iluminação do jogo está me atrapalhando. Deixa eu pegar aqui. Configurations? Não, pera aí. Pera aí. Pera aí. Configurations. Gráfico. Médio. Tá vendo? Eu coloquei tudo no médio. Raios de Sol. Vou tirar, pessoal. Está meio piscando a minha tela. Não estou curtindo. Acaba atrapalhando, né? Desfoque no movimento. Tira, pelo amor de Deus. Desfoque no movimento é muito ruim. Sincronização vertical. Pode deixar. Eu acho que está bom. Aí, agora sim. Bom, e agora? O que eu faço? Só tem que sobreviver? Deixa eu ver. O passarinho falou que eu vou ter que enfrentar os gigantes. Mas... É. Vou ter que sobreviver, pessoal. Como é um jogo de sobrevivência, a gente precisa fazer a nossa casa. Tá bom? Lá no Minecraft. Para jogadores e jogadores em Minecraft, eu sempre falo que é mais interessante vocês encontrarem um vilarejo do que construir uma casa no primeiro dia, né? Olha, eu vou meter... É, Minecraft, que é soco na árvore. Nossa! Quebrei a árvore na pancada, cara. Essa aqui é... Eu estou nervoso. Vamos cortar madeira. Vamos cortar. Ah, eu tenho estamina, ó. Tenho que esperar ela encher. Isso é legal. É legal e ruim, né? Porque na hora do fight, isso atrapalha. Eu acho que deve ter como a gente pegar e... Opa. Pedra. Não dá para pegar pedra? Eu acho que não dá para pegar pedra. Dá para pegar pedra. Ah, daí eu já consigo... Não, é... É, eu vou dar um soco na pedra. Vou dar um soco no coisa. Bom, essas árvores maiores, eu acho que eu vou precisar de um machado, né? Essa aqui é menor. Será que eu consigo? Não, está dando zero, ó. Vai ter que ser esses gravetos que são mais fáceis para quebrar. Tecnicamente, de verdade, a gente conseguiria quebrar gravetos, mas não no soco, né, guys? A gente ia tentar quebrar, derrubar e tal, né? É o teste do mouse. Vamos ver se o seu mouse é bom mesmo. Ó, essa árvore está no chão, mas acho que eu não vou conseguir quebrar no soco, né? Não. Vou precisar de um machado. Ó, ali são as pedras de rituais, então a gente não vai ficar tão longe dela. Eu acho que eu vou montar meu acampamento... É que assim, acampamento é legal a gente colocar próximo à água, né? Então vamos ver se a gente acha algum mar. Assim, galera, o jogo é bonito? O jogo é aceitável, tá? Ah, Paulo, o meu jogo de celular é mais bonito que esse jogo aí. Galera, é um jogo que ele está em acesso antecipado, né? Então ele realmente pode ter uma melhora gráfica significativa, mas não está feio não, cara. Olha eu, cara! Eu não posso reclamar de gráfico horroroso. Ah, está tirando. Porque a gráfica é linda. Habilidades. Ah, agora eu consigo correr. Estou esquecendo de correr, né? Eu posso segurar o shift. É, aí a minha estamina vai acabando, ó. O que é esses aqui? Se eu consigo quebrar? São árvores? O que são isso aqui? Ah, são... Elas estão nascendo ainda. Tá bom, eu me viro, eu me viro. Eu me viro, eu me viro. Eu me viro nos 30, que é jogo de sobrevivência. Eu não quero... Eu vou... Ah, isso que eu ia falar. Será que eu consigo quebrar no soco? Eu acho que eu preciso de uma machadinha. Ó, furboesa! Aí sim, hein? Agora sim. Então, galera. Eu vou tentar não matar tantos animais, assim. Tentar ficar mais com legumes, frutas. Sou vegetariano, então vou tentar levar no jogo aqui. Mas jogo de sobrevivência você precisa de animais para fabricar, às vezes, armas, roupas. Então, não vai ter como fugir, né? Vamos lá. Como que eu vou fabricar aqui? Ó, a gente tem um machado de pedra, um porrete. Porrete seria legal, né? Vamos pegar um porrete. Eu quero um porrete. Show. É... O Marcelo? Vamos pegar o Marcelo também. E vamos pegar o machado de pedra também, que daí a gente já consegue cortar as árvores maiores. É... Isso aí, ó. Tocha eu tenho, né? Tocha eu tenho uma, mas eu vou... Ah, tocha eu tenho resina. Vou fazer mais uma tocha. Só por precaução. Eu quero achar um local que tenha água antes da gente fazer a nossa... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o 4. O que é isso? Eu trago notícias? Sério. Vamos lá, hein, passarinho. Não é passarinho a corpo, tá? Que delícia! Você encontrou um lanche. Consuma-o para melhorar a sua vida e vigor. Ah, tá. A framboesa, né? Agora não. Agora eu tô sem fome. Estou na jornada aí em busca de pedras. Essa pedra aqui é da hora mesmo, hein? Prazer. Nossa, esse passarinho aqui... Tá bravo. Corvo! Eu não sei que carne é que é passarinho. Ah, o que você tinha falado? Você fabricou o Marcelo. Não, sim. Já fabriquei tudo. Essa aqui... Olha a javali, tá vendo? Eu vou tentar não bater neles, cara. Cara, seria bom o automático, hein? Ah, para esquivar isso aqui. Será que eu consigo pegar a pedra maior aqui com o Marcelinho? Não, tá dando zero. Para quebrar pedra, eu acho que é picareta, né? Faz sentido. Duas horas depois. Duas horas depois. Olha que legal, cara. A árvore cai tipo lenhador mesmo. Daí você tem que ainda quebrar o tronco. É legal, mas é trabalhoso. Vai gerar mais tempo. Horas e horas em crafting, cara. Nossa. O bom do Minecraft era que as árvores já caíam em cubinhos e se passavam por cima, né? Esse aí também rolado. Aí, ó. Madeira. Show. Tem mais uma madeira aqui. Olha o Miraí ali, ó. Ih, tem o Miraí no jogo. Miraí para quem não conhece é um inscrito velho aqui do canal, tá? Velho que eu digo de longos prazos. Não que ele é velho. Ele não é novo também, mas... Ele já acompanha o canal já há muito, muito tempo. Ah, aqui é só pegar. Oi, Miraí. Vem aqui. O Miraí fugiu, né? Bom, e vamos em busca de água. Cara, olha que lugar legal pra gente fazer o nosso acampamento. Essas pedras seriam muito legais, tipo, como referência. O problema é que não tem água em volta, então não vai fazer muito sentido. Olha, eu tô sem estamina. Só porque eu falei que não tinha água próxima, o pessoal encontrei. É um riacho. Putz, aqui, então seria legal mesmo, hein? Levantar nosso acampamento aqui. Show de bola. Vou pegar essa... Esse tronco aqui e a gente vai fazer nosso primeiro acampamento aqui, tá? Achei legal. Eu vou utilizar essas pedras com algum ponto da cidade, alguma coisa assim. E a nossa casa... A primeira casa sempre é pequenininha, então vamos fazer em algum lugar aqui. Eu tô sem estamina. Tem um bicho ali, ó. Acho que é um sapo. Javali, aqui vai ser legal. Eu vou fazer minha casa aqui. Depois eu quebro ela, porque eu quero fazer alguma coisa nessas pedras aí. Bom, vamos lá. Como que eu faço aqui as construções? Marcelinho? É, vamos pegar o Marcelo, número 3. Bom, menu de construção. Ah, eu tenho que ir pilha de madeira. Ó, que legal, hein? Show. Eu preciso de 50 pra pegar pilha de madeira? Pra quê? Fazer uma... Olha, eu vou fazer um negócio de fogo aqui, ó. Pronto, esse eu tenho. Show. É... O que mais? Vamos ver o Marcelinho. Pedras, preciso de 50. Produções, calma aí. Isso aqui é o Marcelinho. Isso aqui o que que é? É, negócio de comida, né? Bancada de cozinha. Não, eu quero uma bancada... Uh, bancada de produção. Essa aqui acho que vai ser legal. Vou colocar do lado dessa madeira aqui, ó. Show. Flecha. Isso, assustei com o corvo. Flecha. Ah, um monte de coisa, cara. Sai daí, ó. Sai! Olha aí. Construções. Ah, as coisas aqui, ó. Tipo, é... Parede de madeira. Eu não vou... Eu vou fazer, tipo... Eu vou fazer, tipo, um... Um negocinho de índio, tá ligado? Acho que vai ser mais fácil. Mas como que eu vou fazer? Ah, dá pra colocar um negocinho aqui, ó. Gente, vai ser... Vai ser uma vida pra aprender a fazer essas coisas, né? Escada... Tá vendo, ó? Deixa eu ver. Isso, ó. Eu vou fazer um negocinho bem simples por enquanto. Aí, ó. Só pra dormir, ó. Minha primeira... Minha primeira casa no jogo. Mas será que eu entro aí embaixo daí? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu agacho? Como que eu agacho? Ah, eu acho que eu entro, ó. Não entro, não. Entrei, ó. Dá pra dormir aqui. Eu acho que dá. Não sei. Meu Deus! É difícil. Ficou... Ficou ruim? Ficou uma droga. Como é que a... Não é o ESC. Pra girar e pra cancelar. Cancela como? Cancela como? Não cancela. Acho que eu vou ter que trocar de arma. Então, ó. A ideia era boa, né? Daí eu fazia essa casinha aqui. Eu dormia dentro. Mas ela ficou... Ela ficou... Ficou boa, não. Deixa eu pegar... Quebrar. Caramba, é difícil de quebrar, mano. Ai, gente. Eu acho que eu devo ter recuperado a minha... Tá bom, corvo. Vai, o que você quer? Você construiu uma bancada. A bancada permite fabricar objetos complexos, além de dar acesso a mais peças de construção. Para usar com o Marcelo. Tá bom. É, ele basicamente é o tutorial do jogo, né? Esses são os corvos de Odin. Depois o JH confirma aí se eles são os corvos de Odin. Tá. Eu ia fazer minha casa aqui. O problema é que... É que... Nossa, tá muito longe. Ah, eu preciso colocar o martelo. O martelo é o... O... 3. Então, eu queria fazer uma cabaninha assim, sabe? Mas não vai ficar bom, né? Ou vai, né? Não sei. Ah, cara. Não deu muito certo aquela hora, né? Vamos trocar. Vamos colocar... Esse aqui tem... Ah, então tem que fazer a estrutura em volta. Gente, é complexo. O negócio não é tão simples assim, não. Minecraft é mais fácil. Tá, eu preciso dos pilares. Isso, ó. Vamos colocar um pilar aqui. 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 Aí, eu acho que agora eu consigo colocar... Ah... Essa parte de cima aqui. Gente, vai ficar feio demais. Meu Deus, minha casa tá horrorosa. Que casa horrorosa. Não, vamos colocar outra coisa aí. Que isso aí não ficou bom, não. Vamos... É, a Trix é essa. Mas, gente, ficou muito feio. Não é isso aqui, não. Não, não é isso aqui também, não. Que casa horrorosa. Mas, é, é pra dormir. É pra dormir, tá bom. Tá bom ou não tá? Nossa, o duro que vai escurecer. Tem alguma cama aqui, imobília? Cama? Tem cama? É uma cama. Ah, fala que não entra a minha cama. Eu fico bravo, hein? Aê! Meu Deus, que casa horrorosa. Ai, é pobre até no jogo, gente. Pelo amor de Deus. Tá, eu quero cancelar isso aí. Tem como fixar isso aqui no chão? Deixa eu ver. Deixa eu pegar o Marcelo e deixa eu ver uma coisa. Hum, Marcelo. Tá, vamos. Isso que eu queria. Mas por que que não dá? Aqui dá, ó. Porque eu coloco aqui, bem próximo aqui, ó. Ah, eu preciso de resina. Eu tenho que pegar... É, não vai dar, então. Ô, sai da minha cama, né, Curva? Sacanagem. Você vai falar que... Ah, ele não... Quer ver que eu não consiga apertar o E porque ele... Ah, não. Eu tô com o Marcelo. Pera aí. Galera, tá difícil. Não descansa. Ah, é isso. Ele tá falando que eu fiz a cama e tal. Deixa eu dormir. Tá. A cama precisa ter um telhado. Isso aqui não é um telhado? Esse daqui não é um telhado? Meu Deus, eu fiz um telhado com tanto amor e carinho. E os caras tão tirando meu telhado, velho. Ó os caras aí. Os caras zoando meu telhado aí, ó. Meu Deus, não serve o telhado. Os caras... Ah, cara. Serião, não é um... Não serve o meu telhado, gente. Meu Deus. Eu vou quebrar outra madeira. Quebrou meu machado. Caraca. Vamos fazer outro machado e pedra. Falei? Eu tinha certeza que eu ia quebrar a viga e não ia quebrar o telhado. E agora eu vou quebrar a cama. Fica vendo. Nossa, eu vou quebrar e... Destruir minha casa. Mano, eu nem construí minha casa, já quebrou minha casa. Meu Deus. Eu só quero quebrar o teto aqui, ó. Então, galera, ó. Eu coloquei piso de madeira. Eu achei que era meu teto, mas era um piso de madeira. É... Telhado são... Isso aqui é comeira também. Não é telhado. Cadê telhado? Piso... Seria isso aqui? Telhado de palha, cara. Eu coloquei errado. Por isso que não deu muito certo, né? Nossa. Que triste. É, né? É agora que a gente descobre. Por isso que não deu certo. Cara, eu coloquei piso, por isso que não deu certo, né? Cara, e agora eu vou ter que quebrar tudo, eu vou fazer... Tô quase mudando. Tô quase... É... Buscando outro local pra fazer minha casa. Tá, eu quebrei as colunas e o piso caiu. Galera, não era telhado, tá? Era piso. Por isso que não ia dar certo, né? Você está com frio, tá? Eu tenho aqui, ó. Tô aqui perto da... Isso! Aí, aí... Meu Deus! Eu tô com frio como eu peguei fogo. Você está com frio. Eu tô com frio como eu tô pegando fogo, mano? Eu tô pegando fogo como eu tô com frio. Ah! Jogo louco. Jogo louco. Tá, vamos fazer um negócio bem feito agora. Vamos fazer as vigas aqui. Deixa eu pegar o Marcelo. Você está com frio? É. Tô pegando fogo, bicho. Eu vou colocar esse piso agora? Eu acho que não. Deixa eu fazer certo agora. Vamos colocar essas varas. Construção no Minecraft é muito mais fácil. Com certeza. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu teria que colocar mais uma aqui, né? Se eu colocar... Meu Deus! Eu sei lá. O que eu fiz ali? Ficou cagada, né? Claro, vamos colocar aqui. Gente, eu não sou... Eu não sou um bom pedreiro. Ah, sei lá, né? Os caras... Ah, dá sim, ó. Você tem que vir aqui e colocar aqui em cima, ó. Tá, mas eu não vou colocar. Vai ficar muito alto. Tá, vamos colocar agora... O telhado de palha. Tá, mas eu quero um telhado reto. Não tem um telhado reto? É, nossa, assim... Meu Deus! Que telhado bonito, né? É o que tem pra hoje. É... Construindo um sonho? Construindo um sonho? Meu Deus! Não entro telhado aqui. Minha casa tá horrorosa, velho! Que que é isso? Calma aí, deixa eu ver. Eu vou convidar a Crush pra vir em casa como? Meu Deus! Que casa horrorosa! Mas eu construí um negócio que, ó... Já dá pra colocar cama e já dá pra dormir. E pô, né? Vê que não é fai. Gente, que casa horrorosa! Tá bom, tá bom. Vamos colocar a cama. Cadê a cama? Mobília. Vamos fazer... Ah, eu não tenho mais pra fazer a cama. Não acredito. Preciso de madeira. Meu Deus! Tá bom, vamos pegar a madeira aqui. Tem madeira perto aqui. Pega os... O quatro aqui. O quatro quebrou, mas não quebrou, né? Tá, vamos pegar os seis, então. Isso aqui é pedra, cara. Isso aqui não é árvore. Calma aí, Curva. Deixa eu... Deixa eu buscar... Vou buscar madeira e já volto. Mano, o que que é isso aí? O que você quer, cara? Ué? O que é isso aí? Sei lá. Que estranho. Um Grayling. O que que é um Grayling? Deve ser... Sei lá. Ele não tá me batendo ou eu vou bater nele também, né? Vamos pegar... Ó, mira aí ali, ó. Vamos pegar essa madeira aqui. Ó lá. Sai pra lá, ó, Grayling. E eu acho que ele não tá... Ele tá bravo porque eu acho que eu tô quebrando a árvore, né, mano? Grayling. Não sei o que é Grayling. Cuidado, cuidado! Quase derrubei a árvore em cima do rapaz, mano. Ai, ai! O louco, mano, a árvore caiu em cima de mim! Eu morri! Nossa senhora da bicicletinha! Não pode ficar embaixo da árvore. Madeira! Eu morri. Como assim eu morri de... Árvore... Árvore... Aí eu volto toda vez nessa parte. Puts! Tô com frio. Perdi minha roupa. Perdi meus itens. E é isso, galera. Galera, eu fico por aqui, então, uma primeira... Primeira hora. Nem primeira hora. Foi quantos minutos? Foi 25 minutos de gameplay horrorosa. A gente só... Só deu ruim, só deu ruim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aprender o mecanismo do jogo. Como que faz as coisas, tá? E aí a gente vai partir pra uma live. Live vai ser bem legal. Vocês vão me dando umas dicas aí pra gente fazer construções. Vocês viram que minha casa ficou horrorosa, né? Então vocês vão me ajudando aí, tá? Então se vocês querem live desse game, deixa aí nos comentários, pessoal. É um jogo que é promissor. Logicamente que vocês viram que ele tem uma mecânica um pouquinho diferente, tá? Mas dá pra gente se divertir, dá pra gente jogar. É legal que esse jogo a gente pode jogar até 10 jogadores, né? Então vocês podem jogar comigo caso vocês tenham aí o jogo, tá? Fico por aqui então, pessoal. Morri. Eu morri. Eu só morro. Meu Deus. Eu sou muito ruim. Fico por aqui. Nos vemos até o próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Nossa, vou ter que coletar tudo de novo agora. Será que se eu voltar lá, as minhas coisas estão lá? O problema é achar, né? O problema vai ser achar. O problema vai ser porque eu não Skinny está llegando. Esse é porque aconteceu. Tá? Tá? É?